Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar de 5 moedinhas bem baratinhas, aproveitando que o mercado despencou, que é aquela oportunidade de a gente poder analisar se faz uma reentrada ou não. Essas 5 moedinhas estão no meu portfólio e uma delas é a mais falada aqui, pelo menos aqui no Brasil, que é a Dog Go To The Moon. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre essa moeda, beleza? Tá bom? Então vem comigo que eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Antes da gente começar o vídeo aqui, vou pedir uma coisinha que não custa nada. Se inscreve aqui no canal, deixa os comentários, deixa o like aí, ative as notificações, porque você assim nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho, beleza gente? Vem comigo aqui que a gente vai bater um papo sobre essas moedas. Bem pessoal, vamos lá. Olha só, o mercado caindo bastante, praticamente os ativos aqui todos derretendo. E aí a gente tem que entender algumas coisas, beleza? Nós temos que entender algumas coisas que são muito importantes. Bitcoin caindo 5%, Ethereum caindo 9%, beleza? BNB caindo 10%, Solana caindo 13%, aqui cadê? Dogecoin caindo 15%, e muito mais. Shiba 13%, Avalanche 13%. Então o que a gente vai ver aqui é praticamente um mar de sangue. Shilink 16%, NIR Protocolo 17%. O que eu quero mostrar para vocês? Que por enquanto eu estou falando das moedas mais consolidadas, que apesar de eu estar falando das moedas mais consolidadas, nós passamos por duas memes aqui, que é Dogecoin e Shiba. E elas, olha só, 15% de Dogecoin caindo, e 12% de Shiba Inu caindo. Gente, eu estou falando nos últimos sete dias, beleza? Porque não adianta nada a moeda ter subido 5% na última hora, se ela caiu 50% nos últimos sete dias, tá? Eu estou falando dos últimos sete dias. É porque o mercado vem, né? Vem praticamente no sentido de retração, né? Por conta dos dados econômicos lá nos Estados Unidos. Tem muita coisa para rolar. Amanhã é super quarta, que a gente já vai falar dela também, tá? E a gente tem que estar atento a isso. Por quê, pessoal? Muita gente está tomada de memecoins, não é isso? E aí não espere que a sua memecoin caia só 2%, enquanto o Bitcoin, né, cai 6%, 7%. Beleza? Olha só, se o Bitcoin cai 5%, o que você tem que esperar? É que sim, as suas memecoins vão lá embaixo, beleza? Como muita gente aqui, principalmente aqui no Brasil, a galera gosta de memecoin, porque é ali que está a maior assimetria, nós temos que estar a par dessa situação, beleza? Para eu poder começar aqui a falar dessas 5 moedinhas que tem na minha carteira. Olha só, pessoal. Primeira coisa, né? Eu vou pedir uma coisinha para vocês aqui antes da gente começar, antes de eu entrar a fundo também aqui. Me diz o seguinte, como é que está a tua carteira aí? Como é que está a tua carteira? Me diz aí. O que é? Você é um conservador? O que é um conservador, né? 70% de Bitcoin, né? Ethereum e altcoins ali, casa de 25% e memecoins, 5%. Me escreve nos comentários aí como é que está a sua carteira. Você é um conservador? Me diz o seguinte, se você é o cara que quer apenas aumentar os seus ganhos do mercado tradicional aí, né? Tem 50% de Bitcoin e Ethereum, né? Aqui dividido. 40% de altcoins e 10% de memecoins, beleza? Me diz o seguinte, se você está na mesma categoria que eu, vem que eu aguento, né? 40% de altcoins, 20% de Ethereum e Bitcoin e 40% de memecoins, tá? Gente, lógico, isso aqui já entra quase no regime de loucura, beleza? Isso aqui é... Está a um pé da irresponsabilidade, beleza? Aqui, tem o cansei de ser pobre, né? É 50% em memecoins, 50% em altcoins. O cara não quer nem saber de Ethereum e Bitcoin. Que se dane. O cara cansou de ser pobre e ele quer acertar na lata que pelo menos uma moedinha. E só se... E assim, gente, esse aqui é o melhor, né? Só se vive uma vez, beleza? O cara está com 80% de memecoins na carteira e 20% de altcoins. Esse aqui é o perfil do bom brasileiro. Beleza, gente? Tá? Então me diz aí nos comentários qual é o seu perfil de portfólio, né? Tá? Eu estava aqui no quero aumentar os meus ganhos, mas eu dei uma apertadinha aqui nessa mudança aqui. Eu fiz algumas mudanças no meu portfólio. Mas, gente, lembrando, ó. Eu estou assim, ó. Bitcoin, Ethereum, isso aqui não sai do meu portfólio, beleza? Só para vocês saberem, né? E eu tenho as minhas altcoins também, lógico. Ah, coloquei a mão aqui em algumas memecoins e vamos ver o que acontece. Bem, já que a gente vai falar de memecoin, vamos falar da primeira, que também é lá da narrativa de Hunis, Satoshi Nakamoto, tá? Eu coloquei um pouquinho de grana, mas coloquei. Não vou mentir, não. Tá? 21 milhões de dólares. Caindo, 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 galera. Tá? 20% no dia aqui, ó. Pesado, pesado. Tá? No dia? É, nas últimas 24 horas. Exatamente. Uma queda de 20%. Pesado, você entendeu? Né? Mas é um token que... É um projeto aqui, mais uma memecoin, né? Com uma narrativa pequenininha, com uma narrativa nova, perdão, uma narrativa pequenininha, não. Uma narrativa nova com um market cap pequeno. Gente, é sério. É, o market cap desse projeto aqui está ali na casa dos 38 milhões de dólares. Beleza? 38 milhões de dólares. Então, assim, se esse projeto aqui faz 10 vezes, né? Lá no futuro, daqui a um ano, sei lá, é... Ele atinge 380 milhões. Ainda é baixíssimo. Tá? Ainda é baixíssimo. Lógico. Pode vir a zero. Pode vir a zero. Então, por isso que quando a gente entra em projetos aqui, né? Por exemplo, memecoins, você tem que ter essa noção, pessoal. Porque não adianta querer abraçar o perigo achando que não tem perigo. Beleza? Tá bom? Tá? Cuidado, cuidado. Outra aqui também da narrativa Rune, tá? É o R-SIC. Beleza? 21 bilhões de tokens. Tá? E uma captação de mercado também baixíssimo. Ali na casa de 173 milhões de dólares. Na verdade, eu acredito que esteja na casa de 168 milhões de dólares. É outro projeto com um market cap baixo. Tá? É uma quantidade que não é absurda de tokens e um market cap baixo. Tá? Lembrando, novamente, é arriscar de verdade. Caindo 10%. Gente, aqui são oportunidades de recompra. Agora, a gente tem que ficar atento a uma coisa. Eu acho que vários desses ativos, vários, inclusive as mais fundamentadas, ainda podem corrigir mais. Então, é bom, antes de apertar o gatilho de compra ali, fazer sua própria análise, fazer um estudo, verificar se o projeto faz sentido pra você ou não. Beleza? Tá? E se também está num bom momento de entrada. Me explica uma coisa. Se o ativo é o mesmo, como é que tem uma pessoa que perde e outra pessoa que ganha? Gente, a única coisa que muda é o tempo de entrada e quando cada um de vocês vai sair do ativo. Beleza? É entrada e saída do ativo. O ativo está lá. Ele é o mesmo. Beleza, gente? Então, é isso que a gente tem que entender. Tá? Que não importa o ativo, se você entrar num momento errado, você vai quebrar a cara. Então, o estudo, né? As análises, elas servem pra isso. Beleza? No mais, pessoal, todos os ativos têm ótimas qualidades, né? E alguns defeitos. Não é isso? A grande maioria dos ativos. Beleza? Então, fiquem atentos com isso. Beleza? Vamos lá. Vamos voltar. A mais falada do momento, pelo menos aqui no Brasil, e a gente tem que entender isso, é a Dog Go To The Moon. É uma meme coin, né? A principal meme coin lá do ecossistema do Bitcoin, né? 100 bilhões de ativos, de tokens, tá? É um número baixo. Gente, havia batido ali, beirando um bilhão, quase chegou a um bilhão de market cap, e nesse momento aqui está na casa de 600 milhões. Então, a gente tem que ficar atento. Gente, Dog Go To The Moon ainda não é vista pelos estrangeiros. Eles ainda não viram. quando você vai consultar aqui no YouTube, o que você vê aqui é apenas, né, pessoas aqui do Brasil. O Checha, né, que é um cara que mora lá nos Estados Unidos, né, está dizendo o seguinte, americanos já estão comprando Dog Go To The Moon, mas isso ainda vai levar tempo para se difundir de verdade. Beleza, gente? Então, fiquem atentos com isso, tá? No mais, aqui, por enquanto, é só gente aqui do Brasil falando em Dog Go To The Moon. Se você for buscar também nas notícias aqui fora do Brasil, você vai ver que também não tem muita coisa, não tem muita gente falando lá fora, né? Geralmente, a maioria das notícias aqui estão relacionadas, né, estão vindo de pessoas aqui do Brasil. Um site ou outro, né, que está começando a falar do ativo, tá? Então, ainda está muito novo. Isso realmente pode dar bom, pessoal, mas a gente tem que ficar bem atento, beleza? Eu queria começar por uma parte aqui, mas para não ficar chato o vídeo, né, para não começar chato o vídeo aqui, é, eu preferi deixar a última parte que eu acredito que seja uma das mais importantes para o final, tudo bem, tá? Então, peço para vocês que vocês assistam o vídeo até o final, beleza? É muito importante. O outro projeto que nós temos aqui é o Token Cos da Contentos, tá? Inclusive, eu reativei o meu canal lá na Contentos, tá? Lá na Cos TV, ele está reativo, eu vou deixar o link aqui para quem quiser se inscrever lá também, né, lá também vai ter alguns vídeos, esse tipo de coisa, beleza? Tá bom? Então, você também pode se inscrever. Isso aqui é um projeto que eu acho que pode ser bem interessante, apesar de não ser uma meme coin, ele é um projeto que tem uma simetria muito boa, porque ele está hoje na casa de abaixo de um centavo de dólar e esse ativo aqui já buscou ali na casa dos oito centavos de dólar. Eu não acredito que ele vai buscar a máxima histórica, como muitos dos outros projetos também não irão buscar, mas ali ficar no meio do caminho, eu acredito que ele possa chegar sim. Então, a gente está falando aí de 300, 400 até 500% de valorização aqui para esse token, tá? É o token, né, o nome do token é Cos, bastante gente não conhece esse projeto, o nome do projeto é Contentos, e novamente aqui, ele é uma plataforma de vídeos, pessoal, beleza? E vou pedir de novo aqui, se inscrevam no canal aqui para vocês darem uma força para mim, beleza? Tá bom? Vamos voltar aqui. E o último token, tá? Que também é um token lá da narrativa Hunis, é o Decentralized Hunis, beleza? Gente, captação de mercado também baixíssima, 21 bilhões de tokens, tá? Então, nós falamos aqui o quê? Falamos de Satoshi, né, do RSI, que mais? Decentralized, tá? 21 bilhões de tokens também, tá? E do Dog Go To The Moon. Agora, gente, vamos lá, vem comigo aqui, deixa eu explicar uma coisinha para vocês aqui. Eu sei que tem gente que não gosta, né, da importância de acompanhar o mercado, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, você está com o portfólio mais arriscado aqui, né? Não importa se você esteja até no conservador, porque tudo aqui é mercado variável, né? Mercado volátil, beleza? Então, você entrou no mercado que é volátil? Não tem jeito. É o seu dinheiro que está na reta. Você vai precisar se ligar nas notícias, beleza? Por exemplo, né, amanhã nós teremos praticamente a super quarta-feira, que é mais uma reunião do Fed decidindo a taxa de juros lá nos Estados Unidos, provavelmente vai ser, vai ter a manutenção dessa taxa aqui. Então, olha só, na CNN, expectativa pelo início da redução dos juros nos Estados Unidos derruba mercados, né? E aqui tem um pouquinho, né, do que ele fala sobre o que eles acham dessa redução, né? E se reúne nessa, ó, o Banco Central dos Estados Unidos se reúne nessa semana para decidir sobre os juros. nada vai mudar porque a atividade econômica aquecida não dá espaço para que o Fed inicie o tão aguardado ciclo de queda de juros. Então, praticamente o mercado já precificou. As notícias não serão boas. Fed, né, aqui, ó, né, é, é, entre 5,25 e 5,50. Então, sim, pessoal, o que nós entendemos é que o mercado já precificou, beleza? Dólar sobe para 5,35. Isso aqui, eu, eu, eu acho que vocês tem que ler, pessoal, na Agência Brasil. Porque é o seguinte, né, o dólar sobe em comparação à nossa moeda. Quer dizer que a nossa moeda se desvaloriza mais e mais e mais. Quer dizer que o mercado de criptomoedas novamente salvando você. Porque é o seguinte, cara, você nem precisa comprar uma, uma meme coin ou bitcoin, o ethereum. Você não precisa comprar nada. Se você comprar o SDT ou o SDC, você já está protegendo o teu capital porque você está dolarizando o teu capital. Beleza? Tá? E aqui, né, também falando, né, semana de decisão, postura do Fed sobre juros e inflação, né, é, gente, esquece, não vai ter baixa de juros. É, a previsão é que houvesse pelo menos 3 a 4 quedas de juros em 2024 e isso praticamente está reduzido para uma única queda de juros que pode acontecer até dezembro de 2025, que, sinceramente, também não é bom para o mercado. Beleza, gente? Então, assim, você quer entrar no mercado de renda variável, você tem que estar um pouco atento às notícias, beleza? Lembrando, pessoal, novamente, a culpa não é do ativo, a culpa é quando a gente entra no ativo, quando nós saímos do ativo, o ativo está lá, né, o Bitcoin é o mesmo, tá, para quem comprou a 16, para quem comprou a 74, simplesmente assim, beleza? E a mesma coisa acontece com todas as outras moedas, altcoins, memecoins, shitcoins, beleza? Eles são os mesmos ativos, o que muda é quando você comprou e quando você vendeu, beleza? Espero de vocês no próximo vídeo, um abraço e até mais. Se cuidem!